Olá gente, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Araújo e esse é o meu filho, Caçula Afonso José. E hoje é dia das crianças, 12 de outubro e estamos levando o José para brincar ali num lugar muito bom e também comer uma comedia maravilhosa, né José? É, e para quem ainda é criança, feliz dia das crianças! É muito bom ser criança, né meu filho? É como a minha mamãe e o meu papai dizem, tem que aproveitar enquanto a gente é criança. É verdade, oh coisa linda! Então feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Que Deus possa proteger, livrar e guardar de todo o mal em nome de Jesus. Tchau! 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 Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal